Deus faz e quando faz, ele faz pra valer E nenhum ser humano é capaz de entender Transformou a minha vida, mudou a minha história E hoje o que eu canto é o hino da vitória Pois em Cristo eu sou, mais que vencedor O sangue de Jesus do pecado me libertou Sou salvo pela graça e eu não devo nada Tô liberado pra uma nova jornada Perdido no mundão, minha vida eu compliquei Só fiz parada errada, enquanto os céus pequei Dos caminhos do Senhor, eu me desviei Conhecia a verdade e a verdade ignorei E quando eu achei que não tinha mais solução Deus me alcançou e tocou meu coração Me arrependi, peito e perdão E ele me perdoou, mesmo sendo pecador Ele me aceitou como eu sou Me libertou, em seus braços me acolheu Um milagre na minha vida foi o que aconteceu Deus salva, cura, liberta Deus Deus é mais, o filho pródigo voltou pra casa do pai Deus salva, cura, liberta Deus é mais Me resgatou do abismo e das mãos de Satanás Quebrou as algemas, me libertou das prisões Que me prendiam ao pecado e ao mundo de ilusões Quantas vezes prometi que ia mudar e não cumpri Quantas vezes a minha própria palavra eu traí Quantas vezes envergonhei meu testemunho Quantas vezes fiquei em cima do muro Mas Deus não teve pressa e foi paciente Me amou e me ama incondicionalmente Pois tua misericórdia dura para sempre E hoje eu tô firmão, tô na paz do Senhor E hoje eu voltei ao meu primeiro amor lavado E purificado pelo sangue de Jesus Fui chamado das trevas pra viver na luz Uma nova vida distante do pecado Teu amor é fiel e apagou o meu passado Deus salva, cura, liberta Deus é mais O filho pródigo voltou pra casa do pai Aí mano, aí mina, esse som é meu testemunho E resume mais ou menos a minha vida, tá ligado? E sei que como eu, várias pessoas se perderam E se desviaram dos caminhos do Senhor Mas aí não importa o que você fez Ou como você fez O Deus de juízo é o mesmo Deus de amor e de perdão E Ele está de braços abertos pra te receber Só depende de você